Oi, gente! Fala uma coisa, menina! Oi, gente! Não, de novo. Já. Oi, gente! Oi, gente! Tô aqui com a minha filha maletinha. Já tá morrendo de vergonha, mas tá tudo bem. Continuando, a gente vai fazer o desafio das três cores de miçanga. Vou explicar pra vocês como que funciona. Gente, peguei aqui a caixa de miçangas e a Letícia tá com o papel e a caneta, porque eu vou falar as cores de miçanga que a gente vai fazer no desafio e ela vai anotando. Então, ó, bolinha rosa. Só coloca rosa. Roxo. Branco. Amarelo. Azul. Pega a tua caneta, essa aqui tá falhando. Não, vai essa vez que eu vou aqui. Riscando. E a gente, de gravação, vai funcionar. Recolhe, pega a outra. Aí. Peraí, deixa eu só... Não, a gente corta. Não, essa funciona assim. Aí, deixa eu só. Agora eu vou cortar aqui. Os nomes e a Letícia vai dobrando. Corta, corta, corta. É, eu queria pegar o verde e água e o azul, aí vai ficar no tom de praia. Seria bom. Não sei se essas pulseiras ficam bonitas ou não. Eu não sei o que eu acho. Quando a Letícia termina aqui, gente, de arrumar, deixa eu explicar pra vocês como que funciona. A gente vai sortear três cores, né? Três papelzinhos. Sem a gente saber a cor, né? Óbvio. E aí, as cores que saem, a gente vai ter que montar uma pulseira de acordo com a cor. Agora mistura, mistura, mistura. Pega uma cor. Agora eu pego a outra. Pronto. Peguei três já. Peguei três também. Agora vamos abrir. Branco. Verde e água. Ó, bonita essas duas cores junto. E azul. Gostei. A minha vai ficar linda. E as suas? Rosa. Narrom. E roxo. Meu Deus. Não gostei disso, não. Tá aqui as minhas cores. Bora lá, né? Ó, a gente vai começar então a separar aqui, gente, as cores das bolinhas que a gente tirou, né? Ah, esse aqui é bonitinho, pelo menos, ó. E pode colocar, tipo assim, algum enfeite, tá? Tipo, um peixinho ou alguma coisa escrita, né? De acordo com a cor. Nossa, mas esse marrom. Ó, tem coraçãozinho. Esse marrom vale esse aqui também? Vale. Esse aqui, você monta. Pode escolher, tipo, um tom mais escuro, um tom mais claro. Não sei se a minha vai ficar bonita, não. Eu peguei aqui, gente, a vasilhinha pra colocar as minhas cores. Então, o meu foi branca. Eu vou usar só esses dois aqui. Não tenho ideia com rosa. Tem esse verde água. Não, olha, tem a minha cheira aqui. Olha. O que é isso? Só roxa aí, né? E rosa. Só esses dois? Não, vou pegar mais aqui. Então, bora lá, gente. Eu já até montei aqui, mais ou menos, como que eu vou fazer a minha pulseira. E aí, o pessoal que vai voltar, qual vai ser a pulseira mais bonita. Com certeza vai ser a sua, né? Porque a minha... Sorte. Quem sabe que eu tenho azar da próxima. Mas tá ficando bonitinho, tá? Pode pôr mais marrom aí. Calma, ainda vou usar marrom. Não, você põe só uma no final e pronto. É, é isso que eu vou fazer. Não, não, não. Aí tá usando. Aí é fácil, vai esconder ela. Não, não vai esconder não, ela vai ficar parecendo. Ela vai, aqui debaixo do pulso. E a Letícia tá querendo fugir do desafio. Ela vai colocar as marrom, que não combinou com as cores que ela pegou, no final. Que não vai dar nem pra ver. Vai dar pra ver, sim. Vocês concordam com isso? Sim. Não. Meu Deus, ela já desmanchou de novo. Daqui um ano, ela termina. Você já terminou a sua? Ó, já terminei. Agora eu vou já fazer o nozinho. E taram, gente. Terminei minha pulseira. Coloquei até um peixinho. Uma pulseira do fundo do mar. Bem bonitinha. Agora eu tô esperando a da Letícia. Olha a ver que tá ficando. Eu gostei. E ela colocou uma estrelinha também. Terminamos. Olha só, gente, a da Letícia. Eu gostei também. Sério, pensei que ia ficar feia, mas não ficou. E a minha. E aqui tá as cores que a gente tirou. Aí agora a gente vai dobrar. Dobre aqui os papelzinhos de novo. E vai colocar tudo aqui dentro de novo. Pra gente fazer mais uma vez uma pulseira. Pode começar. Ai, peraí que eu peguei dois. Ai. Ela tá tentando achar os papelzinhos que eu peguei. Eu não. Pronto. Foi a hora de abrir. Branco de novo. Roxo. Tá bonito por enquanto. E rosa. E as suas? E sem palavras, a Letícia fala duas, tá, gente? Vermelho. Verde água. E azul. Vamos ver. Agora a gente vai começar a separar aqui as cores que a gente... Deixa eu ver. E rosa, branco. Sei que conta essa parte do vídeo. Não sei o que você vai deixar. Não. Não vai ver esse vídeo. Tem certeza. Amanhã. E o resultado, a minha rosa, roxa e branca. E da Letícia, que é azul, vermelha e verde água. Explica a sua pulseira. Azul. Verde água. Vermelha da tartaruga. E a minha. Rosa, branco. E roxo. E esse pingente. Que é do fundo do mar também. E é isso, gente. Gostaram do desafio? Deixa aí o seu like. E até os próximos vídeos. Tchau. Tá tchau, menina. Tchau. Tchau.